Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago vídeo de Fortnite e finalmente chegou o verão cósmico aqui no Fortnite. Temos um monte de desafios aqui que vai nos dar recompensas como tela de carregamento, envelopamento, isso aqui acho que é gesto. Enfim, e as tarefas são conclua tarefas, conclua tarefas, conclua tarefas. Primeiro aqui, acho bom você obedecer ao Nitro Jerry. Que espetáculo, continua, você tá mandando bem. Que espetáculo, continua, você tá mandando bem. De novo né? Mas tudo bem, aqui embaixo a gente encontra as tarefas do verão cósmico. Então a primeira é, acaba com eles, cause dano a jogadores na zona de guerra em trios. A segunda é, explode eles, mas não deixa ninguém explodir você. Obtém eliminações por acertos na cabeça na zona de guerra em trios. Não deixe sua chama apagar, ganhe vida ou aplique escudo na zona de guerra. Quando a coisa esquenta, é preciso trabalhar em kipe. Dê assistência a companheiros em eliminações na zona de guerra. E as outras aqui, ó, vão ser habilitadas em alguns dias. E como é que você faz pra jogar esses modos? Você vem aqui, ó, em solo e basta você mudar aqui pra zona de guerra. E aqui, ó, se você não tiver amiguinhos, você pode deixar em preencher. Que aí você cai aí num time com a galera e começa a completar os desafios. Vamos lá. E agora sim a gente vai escolher as armas. Deixa eu pegar essa pump aqui, essa SMG. Uma sniper é boa, hein? Sniper é boa, hein? Olha, presentinho. Fazia tempo que eu não via isso. O que será que tem aqui? Uma pistola, hein? Meu amigo, já tomaram uma snipada. Da onde veio essa snipada? Boa, 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 boa. Matamos um. Matamos um. Ah, não. Me mataram. Me mataram. Voltando aqui pro lobby. Basicamente é isso, ó. É só você entrar ali no Zone Wars. Começar a jogar com a galera aí. Que você vai com certeza conseguir fazer. Eu não vou completar todos os desafios nesse vídeo. Porque eu sou ruim pra caramba. Vocês viram aí. Então vai ficar o vídeo muito longo, né, meu? Mas basicamente é isso. É só você entrar lá. Jogar. Porque eu sei que você joga pra caramba. Você vai conseguir completar aí no máximo em 10 minutinhos. E já era. Firmeza? Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Me apoia na loja também. Rafa Traço Macaco. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve. Ativa o sino. Tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.